Opa! Boa tarde meu povo Boa tarde meus amigos Boa tarde minhas amigas Inscritos e visitantes aí no canal Canal do Zé Carlinho Ok gente É isso aí Boa tarde porque são 16 horas 16 horas Independente da hora que você estiver assistindo o vídeo Bom dia, boa tarde ou boa noite Ok meu povo Estamos aqui dando um passeim pelo centro de Serrania Cidade de Serrania, próximo aqui de Alfenas Você de Alfenas aí que acompanha o canal Estou aqui pertinho da cidade Estou em Serrania Saindo aqui de Gregas, sentido Poços de Caldas Tá bom pessoal Vamos que vamos Hoje nós estamos de carro O caminhão ficou lá Hoje nós estamos de carro Opa! Aqui é tranquilo, olha o cachorrinho no meio da rua Olha lá Deixa eu desviar deles Desviar deles Isso aí Fica aí, fica aí titio Aê Fernando Ferreira Olha o cachorrinho aí Olha o outro cachorrinho É muito bom Choveu por aqui pessoal Choveu e ficou gostoso Porque estava quente Estava calor E bem calor Aí deu uma chuva Refrescou aqui o tempo Ficou gostoso Tá bom Pessoal Ai 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 É isso aí É isso aí Serrania Cidade dos Miguel Pessoal da Hotel Nacional Rede de Hotéis Nacional Tá bom Poços de Caldas Olha o pessoal Que tem bastante impostos Tem pra todo lado Brasil inteiro Eles são naturais Daqui de Serrania Tá O pessoal dos Miguel Tem o Walter Ward Imposto de Caldas Walter e Miguel Tudo Tá bom Eles são daqui de Serrania Tá bom É isso aí Estamos saindo no trevo agora Se pra direita Nós vamos pra Alfenas E a esquerda Aqui nós vamos pra Machado Poços de Caldas Opa Eu que vou Preferência minha Obrigado gente Então tá bom Estamos na rodovia E vamos seguindo Alegre e satisfeito Vamos manter o vídeo Um pouquinho pra frente ali Tá bom Povão Do nosso lado direito Temos a cooperativa de leite A Corp Less Né E é uma beleza É bom mesmo Tá É o tempo firmou Agora aqui Choveu bastante A hora que eu vi Tava uma chuva Danada ali Tá Rodovia Vá da Mar Miguel Tá vendo Até a rodovia Chama o Rodemar Miguel É dos Miguel Então cheguinho por ali Que hoje nós estamos Buraqueiro aqui Uns pedaços aqui Tem que tomar muito cuidado Dependendo do buraco A gente bate aí Você entorta uma roda Corta um pneu E isso pode causar Um acidente Tá bom Aí se acontecer um acidente Por conta disso Aí é falha humana Aí é falha humana Pessoal Falha humana Tanto Minha Né De não tomar cuidado Com os buracos Como falha humana Do estado Do denite Sei lá de quem Ó A gente vai lá Do estado Do denite Que não cuidou da estrada E nós pagamos O nosso IPVA Chega pra lá Foi bom Eu de carro pequeno Falava um caminhão Desse tamanho Chega pra lá Chega pra lá Que eu tenho que desviar Do buraco Não Vamos reduzir a marcha Vamos de boa Ok meu povo Olha que bonito Que tá a natureza Verde Exuberante Tá Vamos de unir aqui Porque tem uma buraquila doida E ó Vamos que vamos De boa Desenhando dos buracos É Muito bem Coco gelado Nós estamos aí pessoal É Estamos Fazendo vários vídeos aí E sempre Sempre Focando nesse Nessa realidade De belezas naturais Tá Então Eu gosto muito De mostrar Tá bom Dependendo do lugar Dependendo do lugar que tiver Eu paro Desço Faço vídeos Faço filmagens É A respeito do Do local Onde nós estamos Tá Porque Não adianta né Tem que fazer um negócio bonito Tem que fazer um negócio Que agrade Os Uns inscritos Né E que atraia mais inscritos Tá bom Meu povo Tá isso aí Porque no meu canal Eu gosto muito de mostrar As belezas Por onde eu passo Gosto mesmo E Mostrando as belezas Assim O pessoal fica satisfeito Volta sempre Porque gosta De ver coisas Diferentes Né Então a gente vai Trabalhando aí Dessa maneira Tá legal Meu povo Capim bem verde O gado Bastando Tranquilamente E é isso aí O resto de chuva Tá muito bonito Muito bonito O tempo mesmo Ok meu povo Tá isso aí Eu gostaria muito De agradecer você Que veio comigo Tá Veio comigo Mais esse Esse trechinho Apesar que hoje Nós não estamos De caminhão Mas eu te agradeço Muito Tá E pedir Que você volte Sempre Pedir que você Venha Sente sempre Do meu lado E Como diz o Marinho Da estrada Coloque o cinto E vamos Junto comigo Na minha boleia Estamos aí Sempre Sempre Viajando De caminhão E é o que a gente gosta Tá bom Então eu Quero pedir que você Volte sempre Se não for inscrito Se inscreva aí no canal E ative o sino Para receber minhas Notificações Ok meu povo Estamos postando aí Postando aí Praticamente Vídeos Diários Né E então Fica muito bom Olha Ele na frente Tá chovendo ainda Pensei que não estava Ainda está chovendo É Muito bem Tá bom gente Então volte sempre Ok Que Deus abençoe A todos vocês E eu quero O meu desejo É que o dia Que você estiver Assistindo esse vídeo Seja mais um dia Abençoado Em sua vida Até o próximo vídeo Pessoal Tchau Tchau